Vamo lá, deixa eu dar uma soma escutada aqui É... Baixão? Tô gravando o baixo da música aqui É da moral aí, mano Deixa eu gravar esse baixo aí Serrote, não é baixo Vamo lá Foi Sabe o que você podia gravar ao invés desse timbre muito grave? Grava ele mais humano Tenta achar um baixo de Rhodes Que fique mais humano Em vez de você emendar a nota Faz ele vinho crescendo com as hormonas que você tocou Ele praticamente não sai da nota Então, mas aí que é legal Mas ainda não é esse timbre, tá muito pesado, cara Eu tirei e já apertei Nossa, mano, minha caixa tá quase vindo na parede Ó, passou um aí Um antes Aí, ó Aí, esse aí Nossa Nossa, que cê Вот Nossa Agora Foi Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó É É, aqui Desculpa aí Mas foi ser ótimo Grava, ó Orquestra É Sabe? Acompanha a harmonia que cê fez É 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 Eu acho que dá Cê não precisa nem bater o ataque É Ao invés de cê bater o É É É É É Isso aí É É É É Deixa eu voltar Vai gravar ainda não Grava essa linha aí Que eu ponho no refrão Agora É É É É É Sabe o que eu preciso que você grava agora? Eu preciso que uma nota fique marcando ela o tempo todo. Sabe, eu preciso que uma nota fique marcando ela. Porque agora é a hora que vai fazer o bloco do cara cantar. Ainda não? Já sabe o que você podia pegar? Olha, legal. Pode gravar esse aí já, rolou já. Rolou aí já. Nossa, você já sabe o que eu faço aí. Ah, é. Ainda a estrilha ali. Nossa, esse balanço. Não sei, ótimo. Deixa eu dar um estéril nessa. Calma aí, calma aí. Você é louco, eu tô dando a ficar louco. Ah, mano, música feita do nada? É natural, meu amigo. Mola. 30% de estéreo. Deixa eu ver como vai. Aí, foi onde eu queria. Calma aí, Avon. Eu gosto de perinho, cara. De perinho. Não segura aí, deixa eu dar um tapa no baixo. Ok? Esse ataque aqui tem que estar junto na hora da vocal. Esse daqui da orquestra. O índice. Segura aí, cadê o... Deixa eu abrir esse outro. Pai, se rolou, hein? Deixa eu só ver como que vai ficar isso aí. Mano, pode bater essa p... Pode pôr a mão nela. Vai, pera. Olha a do vocal, vai. Faz nota de três. Nota de três. Isso, nota de três. Nota de três. Sempre de três. Dá um respira. Desculpa, mais uma vez Faz nota de dois Só duas, só Pode fazer de duas O instrumento copre Você viu que o instrumento come Eu queria aquele sintetizador Deixa eu escutar isso aí De cima aqui Deixa eu fechar uma trilha Abusa, vai Vou gravar Olha o jeito que você fez aí Abaça a blusa Pode ir embora Agora aqui de barulho chato Pra ficar arranhando a música Sabe o acorde de heavy metal? É Porque ele enche a música Eu queria Nossa, o que que é isso? Segura Olha que lindo Calma aí, calma aí Vou usar isso aí Deixa eu fechar todas as abunas aqui Faz a abertura da música Eu vou fechar tudo que tem aqui E tu tá aqui em cima do piano que tá Calma aí Agora Agora Tchau 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 Vamos supor que fosse a abertura da música Só ia usar assim Só ia usar assim Só ia usar assim Pode gravar esse barulho De barulho eu falei Exato Uma coisa Eu vou deixar a bateria de guia Firmeza? Tá É isso o barulho do chato Agora É isso o barulho do chato Agora Agora a última coisa Pega a guitarra aí E faz o solo Mas a guitarra sintetizada Sintetizada É Mano Nem precisa olhar as notas Senta a madeira Logo do começo ao final Abusa dela Pode ser isso aí Calma aí Desce a lenha Três Quatro Agora Faz o solo Aí curinha Segura Aí Maurício Tonete Segunda Márcio Acabou a música Ó Psicodélico Louco Só tem louco aqui Depois vocês vão ver como ficou Nossa Tem coisa pra caramba Aqui ficou Deixa eu dar um grafinário aqui Senão esse vídeo não acabou Treze minutos A base ficou pronta Tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Tem Quatorze Tracks Então quer dizer que eu tenho Três partes de rap Solo Introdução Posso virar do avesso isso aqui Valeu